Talvez você conheça alguém que já teve o WhatsApp invadido. Do nada, a pessoa parou de receber mensagens no aplicativo e, quando se deu conta do que estava acontecendo, percebeu que o número de telefone estava sob o controle de criminosos. Mas como é possível fazer isso? O golpe é chamado de SIM swap e consiste em transferir o número do usuário para um chip SIM diferente do que está no telefone celular. Ele pode ser feito de algumas maneiras que envolvem quase sempre engenharia social, onde os criminosos fingem que são a vítima e informações pessoais dela fazem com que a própria operadora ative o número do telefone em outro lugar. No site do Olhar Digital, preparamos uma matéria completa para você saber como se proteger deste golpe. Logo após o boletim, acesse a nossa sessão de dicas e tutoriais e confira. Logo após o boletim, acesse a nossa sessão de dicas e tutoriais e tutoriais e tutoriais e tutoriais e tutoriais. Logo após o boletim, acesse a nossa sessão de dicas,